Noiland, 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 finalmente chegou o nosso momento. Estamos de férias. Férias, finalmente, eu não aguentava mais. É isso mesmo, a gente tá de férias aqui nessa ilha muito doida aqui no Minecraft. E tem muitas coisas pra fazer, isso aqui é só o começo e vai ser bem divertido. Só que antes, a galera tem que deixar o like e se inscrever no canal pra gente se divertir bastante aqui nas nossas férias no Minecraft, beleza? Então já deixem o like e se inscrevam, porque vai ser bem divertido. Você tá vendo ali do lado que tá escrito várias atividades que a gente tem aqui? Tem várias atividades. É isso mesmo. Eu não sei nem o nome, mas tem várias. Eu tô dando uma olhadinha aqui dentro, acho que é tipo recepção, sei lá. Ah, que lugar bonito. Aqui é tipo um barco antigo. Tem uma piscina. Uh, olha que piscina bonita. Isso é um cruzeiro, Júlia. Ah, é um iate. É um iate, isso. Ah, legal. É, a gente ficou de iate aqui na nossa ilha particular. A gente tá chique. É, tamo chique. Vai, vamos que vamos. Porque ali, ó, tem scuba diving, tem mini golf, aquário, parkour. Tem esse negócio aí que acho que é de trenzinho, sei lá. Pirata, bang jump. Bang jump. Cadê você? Eu tô aqui na ponte. Você já entrou? Já, tô aqui. Eu vim pra cá. Peguei um mapa. Vamos ver. Eu ganhei uma pepita de ouro. Uma pepita de ouro? Pega aqui. Tem um mapa pra gente conseguir se divertir. Ah, legal. A gente tá aqui. Então vamos... Tchan, tchan, tchan. Ali pra gente já tá vendo se tá... Como é que é? É pela água mesmo? Vamos ali na roda gigante? Onde fica a roda gigante? Vem cá, Luizé. Ah, tô vendo. Me siga, me siga, me siga. Vamos ver. Tem um carrinho de golfe, não acredito. Tem como de carrinho... Mentira. Não acredito. Nossa, que top. Ai, ai, ai. Ah, é melhor de carrinho. Muito mais rápido, né? Tá, vamos logo. É, vamos. Vamos reto ali. Eu tô achando que a gente tem que passar pela ponte lá. Então vamos que vamos. Tchan, 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 tchan. A gente vai passar pela ponte. E ali na ponte tem o que? Um vulcão? O que que é aquilo? É um vulcão, Naila? Parece. Ô, Júlia, tá gigante. É um vulcão mesmo. É um vulcão dos grandes. Bom, vamos que vamos, galera. Imagina ele entrar em erupção. Eu, hein? Eu não quero não imaginar isso, não. Vai falar... Meu Deus, a galera... O pessoal correndo do carro. Tá correndo do carro. A gente tá andando muito rápido. A galera tá com metade, hein? É, olha ali. A roda gigante é ali. Mas como é que a gente atravessa? Tem uma ponte aqui, ó. Aonde? Cadê você? Ah, oi. Ah, pro outro lado. Ops. Tô indo pro lado errado, foi mal. Boa. Olha, tem a galera tomando banho na água. Que legal. Chique, hein? Chique. Chique demais. Olha, tem várias araras, papagaios ali. Muito fofinho. Tá, beleza. Chegamos na roda gigante. É, muito fofinho. Será que essa roda gigante funciona mesmo? Vamos ver. Vamos arrumar, né? Eu acho que sim. Ah, a gente descobriu. Tá, descobriu. Tudo bom? Tá. E aí, beleza? Bem-vindo à montanha russa, ou o que seja. Ah, então tá, né? Se segura, não, olha. Que legal. Eita, a gente tá aqui, ó. Olha lá, tá subindo. Tá subindo. Eita. Funciona mesmo. Tava ouvindo a música? Não, não tô. Tem uma musiquinha. Eu tô com a música animada. É? Tem, mó bonita. É pra animar a gente aqui na roda gigante. Vamos ver de lá de cima como é que fica. A gente vai ver o vulcão de lá de cima. Tamo no topo? Cadê? Dá pra ver o vulcão? Tá soltando fogos. Olha ali. Ah, que bonito. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Naila? Mas o ano já começou, tem mais de um mês. Ah, mas é porque, pra mim, só solta fogos no ano novo. Ah, não sei não. É. Tá, vai. Vai descer, vai descer. Hum. Vamos que vamos. Tá soltando fogos. Mas a gente tá um tempão aqui em cima. Acho que é pra gente ver o show. De show? Show de fogos? Show de fogos, né, Naila? Ah, legal. E aí tem um papagaio, ele fez junto com a gente. Olha lá, gente. É mesmo, ele subiu, ele tá ali em cima. Tá, tá descendo. Mó divertido. O que mais que a gente tem pra gente fazer? A gente veio ali. Ah, tem esse negócio de carro. Hum, legal. Tem o de carro. Eu não sei. É nesse carro vermelho o símbolo. Simbola é um carrinho vermelho. Ah, na verdade, vai ser uma pista de corrida. Mó bonita. Ah, deu pra ver daqui? Eu acho que sim. Olha que legal, a gente conseguiu. Vamos. Eu gostei dessa montanha russa. É muito legal. Eu também gostei bastante. Muito obrigado. Gostei. Bora. Ele não liga muito pra gente. É. Vamos lá. Aonde que é a pista? É pra lá? Vai pra lá. É pra lá. Meio que a gente tá em cima dela já. É, a gente já tá em cima dela. Será que a gente tá na pista? Será que isso é a pista? Eu acho que sim. Hum, vamos dar uma olhada aqui. É, eu tô achando que sim, Noura. O que que é isso? Ó, vamos ver. O que é isso que a gente chegou aqui? É uma lojinha. Ah, essa é uma lojinha. É, pra comprar pipoca. É, eu tô achando... Eu vou andar aqui, só pra ver. Só pra fazer um teste. É, a gente tá aí em cima do negócio de carro e não tem nada, Noura. Obrigado. Eu só tô subindo no vulcão. O que que você tá pegando aí? Coca-Cola e batata frita. Dá pra pegar? Não, eu peguei. Eu peguei a que tava na mesa. Ai, meu Deus do céu. Ah, então vamos pro outro lado, vai. Vamos pra... Vamos. Não conseguimos entrar na pista? É pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Tô indo pro lado errado. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Vamos ver o que que a gente encontra mais pra lá. Ah, olha a praia aí. Olha a praia aí. Vamos chegar na praia. Que isso? Essa é a praia? É... Sim. Eu acho que sim. Eles têm um monte de coisa aqui. Que chique. Nossa, esse lugar é muito bonito. É mesmo. Essa ilha de férias aqui tá chique. Vamos ver o que que esse cara faz. E aí? Cabana. Você pode ficar na cabana. Vai, 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 vai. E aí a gente pode colocar uns móveis e decorar a cabana, ele falou. Legal. Mas a cabana é só pra dormir. Agora eu quero me divertir nas séries. Eu também. Você é do time de dormir ou é o time de passear nas séries? O meu é de passear, lógico. Ah, sim. Tá bom. Vai, vamos que vamos. Vamos procurar... Eita, pra que lado que a gente tá indo, hein? Eu não tô entendendo mais nessa ilha. Ah, eu tô só te seguindo. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá pra outro canto que eu acho que a gente tá indo pra praia. É lá pro outro lado. Ah, olha aqui o caminho. Tá certo. Vem cá, me segue. Tô indo, tô indo. Tô logo atrás. Tcham, 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 tcham. Tcham, tcham, tcham. Ah, aqui são as cabanas. Ah, liça. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que mais que tem por aqui? Mais cabanas. Aqui parece que tem... Júlia, você tá ficando perto do vulcão, você tá vendo? É, eu tô vendo. Assim, assim, não que eu queira, assim, longe de mim, assim, falar que você tá indo pro lugar errado. Longe de mim. Não, a gente não tá indo. A gente não tá medo do vulcão. Se você acha que perto do vulcão é lugar bom, quem sou eu? Esse vulcão nem deve tá funcionando mais. Ele deve tá inativo. Ah, eu não apostaria nisso. Aqui tem um negócio que parece ser legal. Tcham, 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 tcham. Ah, ó, aqui é pra praia. Tem um carinha aqui. Vamos ver, vamos falar com ele. Ah, ele vende imóveis. Entendi. Bom. Me espera. Eu acho... Cadê você? Vem. Eu acho que eu vou ficar aqui relaxando na praia. O Noyla se perdeu, galera. Eu me perdi. Onde você tá, seu maluco? Eu tô na praia. Segue o caminho. Eu segui o caminho. É só seguir o caminho. Meu Deus, galera. Noyla se perdeu. Meu Deus. Pera, tô acelerando, tô acelerando. Você só tinha um caminho. Como é que você se perdeu? Tá, cheguei na praia. Tô embaixo da árvore. Embaixo da árvore. Não, Elan, volta. Volta todo o caminho que você fez. Meu Deus, eu tô achando... Eu tô achando que você foi reto. Volta todo o caminho que você fez. Eu fui reto. Aê, meu Deus. Oi, tudo bom? Aê, meu filho. Eu tinha ido ali, ó. Ali tem um negócio mó legal pra gente relaxar e aproveitar a série. Que top. Vamos lá. Vem cá, ó. Você vai ver. É bem bonito. É tipo um beach club. É um negócio de praia, assim. Olha que chique. Que relaxante. Nossa, esse lugar é bonito. É, ó. Olha aqui. Que bonito. Gostei demais daqui. É, o negócio ia ficar só aqui de boa. E a galera, se gostou do vídeo, tem que deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que eu e o Elan vamos continuar aproveitando as séries aqui no Minecraft, né, Elan? É isso aí. Ó, refri. Depois eu vou lá pegar também. Então é isso. Dá tchau aí, Elan. Tchau, pessoal. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri